Bem, aqui no começo do experimento a gente está tendo a realização da montagem de toda a estrutura. Nesse caso aí que vocês podem estar vendo foi feita de papelão. A gente está montando cada parte, cada pedacinho do labirinto para que no final a gente tenha um resultado positivo. Em seguida, a gente foi colar o labirinto já nos êmbolos da seringa. A gente colocou o labirinto já em cima e com as seringas na base. Quatro seringas, uma em cada vértice do labirinto. Em seguida, foi realizada a montagem da estrutura do labirinto. No caso, essa estrutura onde vai estar sendo fixada as outras quatro seringas que vão estar movimentando os êmbolos da seringa que estão ligadas à base do labirinto. Então, a gente fez aí uma plataforma para que as seringas conseguissem ficar fixadas de maneira bem estável que é muito importante para o experimento. em seguida, como vocês podem estar vendo aí, a gente já conectou o tubo e aquário e vai estar ligando as seringas já na base. Já vamos estar colando as seringas na base já para que elas fiquem instáveis e a gente consiga obter o resultado esperado. Seguido aqui, no final, a gente já teve o labirinto pronto e aí foi o desafio para realmente conseguir levar a bolinha de gude até o final. Vocês podem estar vendo, a gente teve um pouquinho de dificuldade, mas faz parte. O experimento foi um sucesso e funcionou como esperado. Seguindo após o experimento, temos os materiais utilizados para a sua confecção. Nesse caso, papelão, quatro corantes, que foi utilizado o suco em pó para poder colorir a água, oito seringas de 5 ml, mangueira de aquário e cola quente. Em seguida, temos alguns questionamentos. Por que é possível movimentar a plataforma do jogo? Questionamento número um. Dois. Se no lugar da água fosse colocado outro líquido, aconteceria o mesmo? E três. Em quais outros momentos do dia a dia percebe-se algo semelhante? Bem, eu vou dar aí alguns segundos para vocês pensarem e caso não consiga, eu sugiro que pausem o vídeo para poder pensar com mais calma. Bem, agora vamos estar introduzindo alguns conceitos sobre hidrostática. A origem da palavra hidrostática vem do grego hidro e também do grego estático, que significa rígido ou equilíbrio. A hidrostática se dá pelo estudo dos fluidos. Ela é o estudo dos fluidos. O que seria um fluido? Um fluido é uma substância que não é capacidade de fluir ou escoar sem forma definida, podendo ser líquido ou gasoso. Agora eu vou estar introduzindo alguns conceitos de pressão. O conceito de pressão vai estar sempre relacionado à força e à área. Como vocês podem ver na imagem, a pressão não é nada mais nada menos do que a força exercida sobre a área. Então, o valor da pressão vai ser sempre proporcional à força e inversamente proporcional à área. Porque se a força vai estar aumentando, a pressão aumenta. Se a área aumenta, a pressão diminui. Um dos melhores exemplos disso é a agulha, que ela consegue perfurar, mesmo sendo tão pequena, por conta da pressão. A área dela é muito pequena e a relação de força e área acaba sendo suficiente para perfurar. As unidades que são utilizadas para poder se medir a pressão são Newton por metro quadrado ou Pascal. Os dois possuem a mesma relação. Aqui tem-se uma tabela de várias unidades de medida para pressão que podem ser utilizadas no dia a dia. Uma delas, que é super comum, é o próprio ATM. Ou o PSI também, ele é uma outra unidade bem comum. Entre várias outras que podem ser utilizadas e que cada uma tenha um uso próprio. E que, dependendo da situação, se encaixa melhor. Aqui vai a relação entre pressão e profundidade. No caso para pontos na superfície, adota-se a pressão atmosférica para realizar cálculos. E para pontos abaixo da superfície, a pressão vai ser dada pela fórmula que a pressão abaixo da superfície vai ser igual à pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade e a altura, no caso do líquido. Isso pode ser facilmente explicado. Se você parar para pensar aqui, abaixo da superfície, quanto maior a altura da profundidade que você está tendo ali na água, maior vai ser a quantidade de água que vai ter em cima de você. Então, dessa forma, a pressão teria que aumentar de maneira proporcional à altura. Que é isso que está expresso aqui na fórmula. Continuando a relação entre pressão e profundidade, é importante também saber como se calcula a diferença de pressão entre dois pontos. Aqui nesse caso, a diferença de pressão vai ser proporcional à diferença da altura entre os dois pontos. No caso, o ponto 2 menos o ponto 1. O importante é lembrar que nessa fórmula, nenhum dos dois pontos está acima da superfície. Ambos estão submersos. Então, dizendo a proporcional de vasos comunicantes, que são nada mais do que recipientes que se comunicam por um tubo. Todos eles estão compartilhando ali na mesma base. E um fator que é muito interessante nos vasos comunicantes é que a pressão dos três vasos vai ser igual. Porque a altura dos três vasos é igual. Então, independente do formato em que o vaso está atribuído ali, pelo fato da altura ser igual, a pressão também vai ser igual. Então, a pressão, ela independe do formato do vaso. Falando agora do princípio de Pascoal, que o que seria? É um princípio que diz que a variação de pressão em um ponto vai ser sempre repassado para todos os outros pontos. Então, nessa imagem, para ficar bem claro, a gente colocou uma força 1 sendo exercida por uma área 1, que vai estar resultando em uma pressão 1, e que essa mesma pressão vai ser de mesmo valor, vai estar sendo passada no formato da força 2 sobre a área 2. E isso daí fica bem claro. Como já que a gente sabe que a variação de pressão em um vai ser igual à variação de pressão em dois, trazendo para a fórmula, a pressão é a força sobre a área, então a força na área 1 vai ser igual sempre à força passada para a área 2. Seguindo aqui, a gente tem no próprio experimento uma demonstração bem interessante disso. Como vocês podem estar vendo, a gente vai ter uma força que vai ser aplicada no êmbolo 1 e que vai estar sendo repassada para o êmbolo 2 da seringa. Então, se a gente considerar que a área da secção transversal do 2 é a mesma, o princípio de Pascoal vai ser aplicado e a força vai ser igual em dois pontos. Lá não vai haver variação. Então, a gente conclui que as forças também são iguais. Aqui estão todos os integrantes da equipe e as referências do trabalho. Bem, voltando para responder todos os questionamentos aos quais foram submetidos no início da apresentação. 1. Por que é possível movimentar a plataforma do jogo? Acredito que isso ficou bem claro durante a apresentação quando falamos sobre o princípio de Pascoal. 2. Se no lugar da água fosse colocado outro líquido, aconteceria o mesmo? Sim, porém não. Poderia acontecer o mesmo, mas com valores diferentes. Até porque, como a gente viu na fórmula, a pressão vai ser diretamente relacionada com a pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade e a altura. Então, a densidade está presente nesse cálculo. E como cada líquido possui uma densidade diferente, o sistema naturalmente seria afetado. 3. Em quais outros momentos do dia a dia percebe-se algo semelhante? Bem, essa pergunta é bem interessante porque ao longo do dia a dia, por mais que a gente não perceba, existem vários conceitos do princípio de Pascoal que são aplicados. Como, por exemplo, as próprias prensas hidráulicas, entre outros fatores que são bem interessantes e que são conceitos físicos que muitas vezes a gente não para para reparar. Então, por hoje é isso. Espero que tenham deixado bem claro e elucidado as questões relacionadas tanto à hidrostática quanto à relação dela com o experimento. E agradeço muito por terem assistido até o final da apresentação. Obrigado.